Fala, galera! Tudo tranquilo? Mais uma questão da Unicamp 2021. Questãozinha discursiva, né? Da segunda fase, questão número 17. Um papo que a galera, principalmente da medicina, curte muito, porque é fisiologia humana. Então a gente vai falar aí da queridíssima afinidade, pois é, do oxigênio com hemoglobina. Beleza? Vamos falar de efeito Bohr. Vou incrementar aqui, falar um pouquinho de Haldane também, por que não? Já que a galera curte de uma fisiologia, né, galera? Então é basicamente essa ideia. A gente vai comentar os comentários aqui das questões, sempre no sentido de ampliar, revisar, pra que, meu irmão, esse videozinho sirva como uma excelente revisão de conteúdo pra vocês. Beleza? Então não deixem de se inscrever aí no canal, galera. Importantíssimo que vocês se inscrevam, dê essa força pro prof. Pô, tamo aí na batalha, 2022 vai vir com tudo. A gente vai arrebentar e, com certeza absoluta, vai ser a última vez que você vai estar vendo o videozinho pra vestibular com o que tu vai passar. Tenho certeza. Vamos com tudo. Pronto, galera, tamo de volta. Botei a questão inteira aqui e, como eu tenho feito pra gente ampliar, eu vou desmembrar, né, galera? Pô, pra dar um espaço aqui pra gente falar de umas outras cocitas, né? Então o cara diz o seguinte, ó, que a hemoglobina é uma proteína composta por quatro cadeias polipeptídicas. Cada cadeia está associada a um grupo M, que contém ferro, capaz de se ligar reversivelmente ao oxigênio, permitindo, assim, sua função primária, que é do transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos periféricos. Belezinha. Então repara que ele me deu duas figurinhas, beleza? Uma, né, caracterizando aqui, ó, a hemoglobina fetal e a hemoglobina do indivíduo adulto, ok? E nessa segunda figurinha, ele tá falando aqui, ó, tá relacionando o pH. A gente vai utilizar aqui, ó, a imagem ficou um pouquinho apagada. Na próxima imagem eu vou melhorar isso pra vocês, já que a letra A, ele fala da figura 1, beleza? Então repara o seguinte, ó, que a figura 1 apresenta a curva de dissociação para duas hemoglobinas humanas. Em adultos, a linha tracejada, ok? E fetais, a linha sólida. Que tá tudo já escrevinhado, como diria o profeta aí no gráfico. Considerando elementos de equilíbrio químico, eita, fermo, esturoquímico, biologia, vitor, que coisa de louco. É, vocês vão ter muito isso na fisiologia. Indique qual hemoglobina tem maior afinidade com o oxigênio. A do adulto ou a fetal? E justifique sua resposta. Então, galera, lembra o seguinte, ó, o que é importante vocês destacarem aqui, ó. Então, pressão parcial de oxigênio, beleza? Que tá relacionada à quantidade do oxigênio ali no meio, maravilha? E o porcentagem, né, a porcentagem de saturação, beleza? Que vai tá relacionada aí à quantidade de oxigênio aí ligado, ok? A hemoglobina. Basicamente essa é a ideia, beleza? Bom, vamos lá. Esqueçam o gráfico. Esqueçam o gráfico primeiro. Vamos facilitar a ideia de maneira bem simplista aqui, beleza? Pra depois a gente pegar o gráfico. Bota uma coisa dentro da lógica da vida, gente. Eu inspiro. Inspirei. Enchi meu pulmão de ar. O que que tem no ar atmosférico? Basicamente nitrogênio, 70% de quebrado por cento. E oxigênio, 25% mais ou menos. Beleza? Bota esse valor aí que você vai se dar bem. E aí, gente. Você tem somente 0,03% de CO2. Então, quer dizer que quando eu inspirei, né, os meus alvéolos ali, meu irmão, estão cheios de oxigênio. Então, o que que tá acontecendo? Você, na região próxima ao pulmão, tá com uma saturação elevadíssima de oxigênio. Beleza? E tá passando ali de bobeira um memácio, que tem uma hemoglobina dentro dela, ok? Catando um oxigênio. Só que quando ela cata esse oxigênio, ela pega lá o oxigênio, ela se liga e, filhão, ela tá vendo uma cacetada de oxigênio ao redor dela. Então, o que que ela faz? Ela garante o oxigênio dela e prende bem firme esse oxigênio. Ou seja, nos pulmões, a hemoglobina, ela fica com uma alta afinidade, tá, com o oxigênio. Beleza? Só que ela vai seguindo a circulação, filho. Ela vai bater lá no coração, o coração vai jogar essa hemoglobina pra longe, vai vir a horta, vai distribuir essa porcaria, vai lá no dedão do pé. Aí você pensa no dedão do pé. Beleza? Longe com a chuchu, né, não só do seu pulmão, quanto do coração, meu irmão, tá bem distante, com pouquíssimo oxigênio ali. Ou seja, uma baixa saturação de, uma baixa pressão parcial de oxigênio no local. E a hemoglobina, pô, ligadona na parada, pensa logo, cara, vou liberar esse oxigênio porque aqui tem pouco oxigênio, deve ter alguém precisando. E é exatamente a ideia, né, a hemoglobina, ela solta o oxigênio no intuito de abastecer o tecido com o gás. Beleza? Beleza? Então essa é a ideia. Então grava na tua mente. Alta afinidade, hemoglobina oxigênio nos pulmões. Baixa afinidade, hemoglobina com oxigênio nos tecidos. Porra, se você pensou nisso aí, filho, já adiantou muito a tua vida. Beleza? E galera, o papo aqui é comparando, né, o bacurizinho dentro lá da barriga de mamis. Beleza? Então feto lá, tá falando de hemoglobina fetal. E a própria mãe. Lembrem, gente. Você tá pensando aí naquela moedinha, né, que você, que sua mãe largou ali em cima do móvel e você catou. Pensa que você já rouba a sua mãe? Ó, há muito tempo. Desde quando você tá lá na barriga dela. Beleza? Não são só essas moedinhas não. Beleza? Qual a ideia? Né? A gente sequestra o oxigênio da mãe. Pois é. Porque, gente, lembra que lá na placenta, ok, não tem troca de células. Tem troca de substâncias, tem troca de hormônio, tem troca de anticorpo, ok? E tem troca de gases. Maravilha? Então a gente cata, né, a gente rouba o oxigênio da mãe quando a gente tá na barriga dela. Beleza? Então a ideia de roubar, como é que vai fazer? Né? Os capilares estão ali tudo muito próximos uns dos outros. Beleza? Então se eu tenho uma hemoglobina do feto e uma hemoglobina da mãe, e passando um do lado do outro, a ideia é roubar. A gente tem que pensar na lógica da vida. Que a hemoglobina fetal, ok? A hemoglobina fetal, ela tem uma maior afinidade pelo oxigênio do que o do adulto. Tranquilo? Você já matava a ideia da questão. O que você tinha que utilizar, já que tem um gráfico, já que tem, né, um esquema, e tudo que rola em termos de provas discursivas, beleza? Você precisa utilizar elementos desses gráficos para responder a tua, né, queridíssima questão. Então a leitura é basicamente essa. Deixa eu botar um multicolor aqui pra ficar bonito, chamar a atenção de vocês. Então reparem que mesmo em baixas pressões, ok? Lembra que a gente falou, em baixa pressão, em baixa quantidade de oxigênio, ok? Repara que a hemoglobina do adulto, ok? Ela tem, ó, uma saturação, né, menor do que o do feto, beleza? Isso eu posso considerar tanto em altas quanto em baixas. Ó, se eu pegar aqui, ó, na meiuca aqui, no 50, já pegando mais elevado, mas pra dar pra eu conseguir aqui, ó, chamar a atenção, repara que a saturação, ok, do feto, da hemoglobina fetal, ela é mais elevada do que do adulto. Show? Então, né, ele pedia aqui, ó, considerando elementos de equilíbrio químico e esse gráfico, indique qual hemoglobina tem maior afinidade com o oxigênio, a do adulto ou a fetal? E aí você tinha que responder, né, exatamente que a fetal, beleza? Responder a fetal. Por quê? Aí você tinha que colocar dentro da ideia, né, que a saturação pra hemoglobina do feto é maior mesmo em pressões de oxigênio que é, tá? Menores. Tanto menores quanto maiores, né? Bastava você dizer que referente, né, a pressão parcial sempre a da hemoglobina fetal maior, ok? Então, galera, né, você pode caracterizar que a constante de associação, ok? Constante de associação da hemoglobina com o oxigênio no feto, ok? É maior, beleza? Tranquilão, né, gente? Numa boa. E aí, seguindo aí, na questão 2 ele veio com o efeito Bohr. Hum, trouxe um esqueminha, ok? Trouxe um esqueminha que tá lá no meu Instagram e vocês estão convidados a passar lá no meu perfil. Tem vários esqueminhas como esse. Esse aqui eu acho bem bonitinho, tá? Que eu falo tanto do efeito Bohr, ok? Quanto do efeito Haldane, ok? Então, antes de entrarmos aí na questão, só pra gente, pô, já bater um papinho aqui antes do efeito Bohr, ok? Vocês vão ver que no final de contas a explicação, esse papinho já vai meio que matar a questão. Mas, enfim. Vamos lá, vamos comentar. Então, o efeito Bohr tá relacionado a essa questão da afinidade. Maravilha? E como que é definida uma maior ou uma menor afinidade? Tá? Repara que aqui eu tenho tecidos, ó. Vamos botar mais cola aqui pra ficar bem show aqui. Repasse isso aqui pro caderno de vocês. É um belo esquema de efeito Bohr. Então, aqui eu tenho os tecidos, beleza? E aqui, galera, a gente tá relacionando exatamente quem? A gente tá relacionando, ó, a liberação de CO2 pelos tecidos, ou seja, respiração. Ok? Então, respiração, produto da respiração é, de fato, o CO2. Beleza? Maravilha. E aí o que acontece, galera? Lembra que o CO2 é um óxido ácido. O que que significa esta bagaça, Vitão? Significa que o CO2, quando ele reage com água, ele forma nada mais, nada menos do que um ácido, né? O ácido carbônico, beleza? Só que esse cara, né, ele tende, ó, principalmente na presença da enzima anidrase carbônica, lá dentro da emace, ó, a liberação de H+, e HCO3, opa, menos. Beleza? Então, esse é o H+, que caracterizando aí o aumento da respiração, ok? O aumento, né, da demanda energética, ó, a gente libera também mais CO2, tá começando a correr. E aí você produz mais ácido e você aumenta a concentração de H+, só que vocês são bravos na química, sabe que quando aumenta H+, a gente diminui quem? O pH. Então, quanto mais baixo o pH, mais ácido é esse mecanismo. Isso vai estar muito relacionado à ideia da representação do gráfico aqui, ó, que ele está trabalhando com o pH, beleza? Só que esse, né, essa maior liberação de CO2, ó, junta a anidrase, ok? Como eu falei, ele produz o bicarbonato e olha aqui o H+, ó, qual é a relação do H+, aqui, ó? A gente está diminuindo o pH, então reparem que a ideia, ó, que a oxemoglobina libere esse O2. Então, a ideia é que quanto mais baixo o pH, menor a afinidade do nosso queridíssimo, ok? É oxigênio com a hemoglobina. Então, libera porque, meu irmão, a demanda está maior. Preciso aumentar aqui também, ó, liberação de oxigênio, filho, né, pra você, pô, manter aí seu corpite em ação, beleza? Então, essa é a ideia do efeito Bohr. O efeito Bohr está relacionando à questão da afinidade, maravilha, tá? E o efeito Haldane, ele trabalha com a ideia invertida, certo? A partir do momento, ó, que a hemoglobina se ligou ao H+, beleza? Agora, na presença do oxigênio, olha os alvéolos aqui, quem está desse lado aqui são os alvéolos. Então, você acabou de inspirar, encheu-lhe o alvéolo de oxigênio, tranquilo? A ideia é exatamente pensar o quê? No oposto, esse oxigênio tem que se ligar, ok? Repare que o H+, está reagindo aqui, ó, novamente com o bicarbonato e a gente está liberando o CO2 lá para os alvéolos. Maravilha? Tranquilo? Bonitinho esse esquema, né, galera? Porra, bota a cola aí no caderno, vai, marca o Kibio aí no Instagram, pô, dá uma ajuda aí para o prof divulgar o trabalho e pode ter certeza que só alegria aí para todo mundo. Então, vamos lá. O efeito Bohr representado na figura 2 ocorre quando células com metabolismo aumentado, ó, liberam maiores quantidades de CO2 no sangue, foi o que a gente comentou exatamente aqui. Entre as curvas do gráfico, linhas sólida ou tracejada, repare que a tracejada eu tive que dar uma forçada de barra aqui, eu, no arquivo que veio em PDF aí na própria universidade, veio muito apagado a imagem, tá? Identifique aquela que representa o resultado final do efeito Bohr. Explique, do ponto de vista químico, como você chegou a esta conclusão. Então, a gente tem que caracterizar, você poderia botar exatamente partindo desse princípio aqui, ó, ok? Em que o CO2, ele reage com água, deixando aqui o pH mais ácido e com certeza absoluta, né? O que caracteriza o pH mais ácido é o pH menor, 7.2, né? Então, aqui, provavelmente, né, um nível, né, normal, ok? De CO2, enquanto aqui a gente teve um aumento razoável, provavelmente caracterizando essa atividade física, beleza? E aí você podia pegar, dentro da ideia aqui das reações, ok? Explicar o porquê da diminuição, exatamente, do pH. Maravilha, gente? É isso. Então, espero que tenham curtido, espero que tenham entendido o efeito Bohr. É um papo bem bacana, normalmente mais aí relacionado a provas específicas, mas, galera, esse papo tem vindo no próprio Enem, tá? Já caiu? Obviamente que ele nem citou o efeito Bohr, ok? Mas essa ideia de afinidade é muito clássico no vestibular. Grava o que eu comentei com vocês, beleza? Pulmão, muito oxigênio, alta afinidade. Dedão do pé, pouco oxigênio, baixa afinidade. Precisamos alimentar, ok? O tecido com oxigênio. Tranquilo? Beleza? Galera, essa foi a última questão de biologia da provinha de Unicamp 2021. A galera aí da Unicamp 2022, toda sorte do mundo. Irmão, muitos estudos. Qualquer coisa, manda mensagem. Tamo de um taço. Até a próxima. E aí Tchau, tchau.